Olá, nós somos o Zabajur Nonok, somos uma banda de Lisboa. Apresentar a banda nas teclas Manuel Tamen, no trompete Thomas Childs, saxofone alto Kenny Caetano e bateria Tomás Almeida. Eu sou o Vicente Magalhães e agradecemos muito à Smooth FM esta oportunidade de estar aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL